Agora na Bradesco Esportes FM Tá na hora do Café Esporte Bola Bom dia galera, está começando mais um Café Esporte Bola Embarque, desfrute, vem, vem nessa aventura comigo Fique até as 6 horas da manhã com muitas informações Antes do só nascer, o Café Esporte Bola já está raiando Te deixando bem atualizado Hoje é terça-feira, dia 24 de março O Dia Mundial da Tuberculose Doença essa que merece todo tratamento e prevenção Vale a pena se prevenir E é o dia também da união dos povos latino-americanos O grande celeiro de bons jogadores Essa nossa América do Sul Nesse dia também, em 1991 A Ayrton Senna venceu pela primeira vez O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Também temos figuras importantes do esporte Aniversariando nessa data Nasceu em 76, aliou-se ser senegalês Bom jogador Em 77, Cesar El Tigre Ramírez Lembra daquele atacante paraguaio que jogou no Flamengo? Então, é ele mesmo Em 87, nasceu Ramírez Que é o volante do Chelsea Em 89, Thiago Carleto Lateral esquerdo do Botafogo Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte E também temos clubes aniversariando Hoje é aniversário do Cremonesse De Cremona, na Itália Completa 112 anos de existência A equipe que já foi campeã Da Série C1 em três oportunidades Da Série C em uma oportunidade Da cidade de Cremona Atualmente disputa a Liga Pro Prima Divisione Equivalente à terceira divisão do futebol italiano Manda suas partidas no estádio Giovannizzini Com capacidade para 20.641 espectadores Vamos acompanhar o hino Quem também faz aniversário É o Itapirense de Itapira, São Paulo Fundada em 1947 Completa 68 anos de existência A equipe que tem um título Foi campeã paulista da quarta divisão Em 1969 Vende assim consagrando a história Rola a bola e não há quem não grita Tradesco Esportes E temos também para finalizar Um aniversário que é internacional Aniversário do NSI Runacvik Equipe que é das Ilhas Farrell Completa 58 anos de existência A equipe que participou pela primeira vez De uma competição europeia em 2003 E tem como cores o amarelo e o preto O estádio é o Runacvik Stadium Com capacidade para 2.000 pessoas Bradesco Esportes FM Café Esporte Bola Sem mais delongas Seguimos com muitas informações E vamos agora a uma matéria Super interessante Feita pela nossa área internacional Apresentado pelo bacana Mauro Santana Com o zagueiro João Carlos Brasileiro naturalizado belga Que hoje atua no Spartak Moscou Essa é a segunda equipe de João na Rússia Já que anteriormente ele passou pelo outrora rico Anzima Cascala E fez aquela debandada No clube quando saiu muitos jogadores Com a perda de dinheiro do antigo proprietário Ele saiu junto com o Eto'o Dentre outros nomes Que também foram buscar outros ares Ele vai abordar a sequência de jogos Do Spartak no Campeonato Russo Dentre outros assuntos Vamos ouvir E outro que é nosso convidado aqui É companheiro do Romulo Também revelado pelo Vasco da Gama Desde 2002 O atleta se encontra No futebol do exterior A porta de entrada pra ele Foi a Bélgica Inclusive é naturalizado belga A gente fala sobre a naturalização De jogadores O zagueiro João Carlos Vai falar com a gente A respeito dessa sua situação Já jogador veterano 33 anos E dá a experiência de disputar O futebol russo E é claro A expectativa do Spartak Nessas 11 rodadas Que faltam para a conclusão Da competição É um prazer tê-lo com a gente Aqui no nosso área internacional João Carlos Muito obrigado Prazer é todo meu E nada melhor Do que ganhar um clássico Dentro de casa Na frente dos nossos torcedores 35 mil pessoas Nos apoiando em 90 minutos Então Pra gente Foi muito importante Essa passada larga Que a gente conseguiu Mas como falta ainda 11 jogos A gente está muito focado Nesses 11 jogos Que falta agora Pra segundo turno Que o nosso objetivo É chegar No mínimo Na Liga da Europa E se derem chance De chegar na Liga dos Campeões Então nada melhor Que começar ganhando um clássico E como é que está o sentimento Dos companheiros Com relação a isso Logicamente que a gente sabe Que é um campeonato Muito disputado Pela tabela de classificação A gente consegue Perceber isso Como é que está Essa situação Nessa reta De conclusão Do campeonato Então o sentimento É melhor possível Até porque Nós estreamos Com uma derrota Segundo turno Na semana passada Então veio esse clássico Pra dar um reanimado Então o grupo Está mais unido Mais motivado Mais alegre Então com certeza Foi um gás A mais Um ânimo a mais Nós ganhamos Nesse derby Contra o Dino Pra seguir Nessa reta Do campeonato Focado Pra conseguir Nosso objetivo Que é Que é a Liga dos Campeões Ou a Liga da Europa O nosso programa Aqui no Rio de Janeiro Nossa área internacional Trata a respeito Do futebol Do exterior Os jogadores As projeções Que nós temos Aqui dos atletas Brasileiros Atuando nas principais Equipes Do futebol Do exterior Principalmente o europeu Conta um pouco Da sua experiência Você já é um jogador Veterano Se eu não me engano Já são 33 anos E já Desde 2002 Atuando Na Europa Como é que foi Sua adaptação Como é que você Tenta ajudar Os jogadores brasileiros Que chegam A Rússia Como é que tem sido Esse convívio E principalmente A adaptação A uma cultura Que é muito diferente Da nossa cultura brasileira Não Em idioma Então a adaptação É preciso Porque a gente tem experiência Convocação Para vestir a camisa Da seleção Tivemos recentemente O Diego Tardelli Que foi convocado Por Dunga Mesmo tendo sido Recentemente contratado Pelo Xandong Lunan Clube do futebol chinês Foi o primeiro jogador Em atuação na China A ser convocado Para a seleção brasileira Isso Isso dá uma esperança De tanta expressão De tanta expressão A gente sabe A gente sabe João Que você É zagueiro Artilheiro Continua marcando Gol com frequência É Agora O campeonato Recomeçou Depois de três meses Foram Agora Dois jogos Mas Eu espero voltar Aquela fase Que todo ano Aparece Essa oportunidade De fazer alguns gols E Eu espero Que essa oportunidade Possa aparecer Nessa reta final Que eu possa fazer Alguns gols Importantes Para ajudar o Espartá A conseguir o objetivo Você que É cria de realengo Vem cá Chegou a jogar ali No campo da Vila Kennedy Chegou a enfrentar O Léo Moura O Eduardo da Silva A cria é boa Dali A cria é muito boa A gente tem A gente tem A gente tem Criado em Bangu E ali é Vila Liana Vila Kennedy A Cria de Bangu Tem o Léo Wagner Muitos jogadores ali Todo mundo A cria de Bangu É muito forte Jogadores Nascidos e criados ali Com certeza São jogadores Muito fortes Mas eu não consegui Pegar Léo Eu era um pouco Mais velho Mas tive a oportunidade De jogar com o Léo Moura No Vasco Então Joguei em Bangu Mas consegui jogar Num grande clube Que foi um vasco Sensacional Então Para mim foi Uma honra Mas a cria de Bangu É muito legal Muito forte Vem cá E você consegue Acompanhar o futebol Do Rio de Janeiro Pela Rússia Através da internet As informações Tem clássico Nesse fim de semana Tem alguma expectativa Você que jogou no Vasco Com certeza A gente fez aquele sentimento Até porque Foram muitos anos No Vasco Então a gente Fui aquele sentimento De Que o Vasco Vai vencer sempre Então Apesar de ter virado Um profissional Depois de ter saído De Vasco A gente tem um sentimento De carinho E Daqui a gente Acompanha sempre Pela internet Às vezes Na televisão Então a gente Sempre está acompanhando O campeonato brasileiro Que é a nossa raiz A gente não pode Nunca esquecer isso E qual o seu palpite Para o clássico Entre Vasco e Flamengo Nesse fim de semana? Levou de 2 a 0 Para o Vasco Que isso Está confiante A estreia da Goberto Deixou você mais confiante Tem que estar Estreou bem Com o gol Então isso dá uma motivação Mas Como eu falei Quero ver o clássico bonito E São os espectadores Que vão ganhar com isso Claro que eu tenho Sentimento de carinho Pelo Vasco Mas Eu sou um profissional Quero ver um bom futebol Beleza João Carlos Orgulho de Bangu Zona Oeste do Rio de Janeiro Zagueiro do Spartak Boa sorte Para você E para o seu clube Nessa reta Nesses 11 jogos Para a conclusão Do segundo turno Do campeonato russo E quem sabe A classificação Para uma competição Continental A grande vitrine Da Europa Muito boa sorte Para o trabalho De vocês E os demais jogadores Os brasileiros E seus companheiros Nessa reta final Do campeonato Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade Um abraço amigo Agradeço o esporte E estou sempre à disposição Esse foi João Carlos Zagueiro Titular do Spartak Que é o quinto Colocado no campeonato russo Com 35 pontos Só em detalhe Só um detalhe interessante O time de João Carlos Não é campeão russo Desde o ano De 2001 Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Vamos seguir agora Falando de Europa O zagueiro Edmilson Concedeu uma entrevista Ao resenha Band Esporte Falando Dentre outras coisas Sobre a conquista Do pentacampeonato Vamos acompanhar agora Esse bate-papo Rapidinho Aqui no Café Esporte Bola O que você anda fazendo hoje Cuidando das suas coisas Nada ligado ao futebol Ou sim Você tem a fundação De Itacoaritinga também Isso Tem trabalho visando Também com o Barcelona Que é outra fundação Explica pra gente por favor Bom No futebol ainda Eu não estou em nenhum departamento Nem sendo treinador Empresário Comentarista Nada Estou realmente Estudando algumas possibilidades De entrar no mercado E quer? De fato? Eu quero entrar Eu quero Mas é um momento bem difícil Porque você está aí Durante 20 anos Se você não conseguir entrar De uma vez Vai deixando o tempo passar Aí você começa a ter Muitas dúvidas Será que você é representante Treinador Gerente de futebol O importante é que você Esteja preparado ou não Hoje isso é uma coisa Amanhã isso é outra Então Eu tenho realmente Estudado pra ver Aonde Uma função só É uma função só Tem uma função só É não ficar pulando De galo em galo Hoje eu sou uma coisa Amanhã sou outra Então E qual o seu primeiro objetivo? Cara Eu gosto muito de educar Eu gosto muito de estar Dentro do campo Ensinar principalmente A garotada Eu acho que Uma das coisas Que eu aprendi Não só quando era criança Com o meu primeiro treinador Que era o Sr. Derli Com o Tele Santana O Tele Santana Era mais do que um treinador Ele educava Ensinava Algumas coisas Extra-campo Porque é fundamental Pra um atleta Realmente Levar uma carreira longa Não ficar jogando Cinco anos Depois Cai no esquecimento Ir pra fora do país Realmente marcar uma história Num país Num clube Então essa é um pouco Da minha ideia Trabalhar com jovens Com a garotada Pra que a gente possa Realmente formar Grandes talentos Então o técnico profissional Já está descartado Cara Inicialmente Eu não tenho essa alegria Porque eu acho que Quando você vai fazer uma coisa Você tem que ter alegria Eu não me sinto Em paz De seguir a carreira De treinador Nesse momento O que é ser campeão Do mundo Edmilson? Campeão do mundo Cara Talvez no momento Eu sempre digo Talvez o atleta Ele está naquele mundo E ele ganha O campeonato do mundo Ele festeja Ele celebra Mas ele Às vezes ele não entende Realmente o que é Ele vai dar Só conta Qual a importância De ser um campeão Do mundo Quando ele para Que nem agora Na Copa do Mundo A gente Por onde eu ia Cara O pai eu olhava Com um menino De 10, 8 anos Fala assim Pô aquele campeão Do mundo O menino ficava olhando Assim né Não tinha me visto jogar Com 8, 9 anos Então eu acho que Para um atleta profissional Ser convocado Para jogar uma Copa Que é o sonho De todo mundo De 5 mil E poucos atletas Que existem no Brasil Você está entre os 23 Para convocar Aí ser convocado Joga E ainda a Copa do Mundo E ganha Eu acho que é Realização de todo atleta Então Ganhar a Copa do Mundo É dizer assim E eu consegui chegar No top da carreira Acho que isso aí É a frase que eu costumo falar Está coberto de razão É o que você falou Foi convocado Disputou a Copa Foi campeão Quer dizer Fechou um ciclo Vitorioso Vitorioso Foi muito importante E acima de tudo Como esse grupo Foi formado A gente saiu daqui Desacreditado Muitos jogadores Desacreditados E realmente A preparação Foi fantástica E só tinha que ser Coroado com um campeonato Do mundo mesmo Esse foi Edmilson Campeão do Mundo Em 2002 Campeão da Liga dos Campeões 2005 2006 Dentre outros títulos Teve esse zagueiro Na carreira Bradesco Esportes FM Café Esporte Bola Primeiramente Estamos aqui No Café Esporte Bola Ao Vivo Com o Pará Ele que Por muito tempo Defendeu a seleção De polo aquático Pará Faltam 500 dias Para os Jogos Olímpicos Aqui do Rio de Janeiro Como é que você tem visto O panorama Para os Jogos Os atletas Eles estão aí Ansiosos Para a disputa E é um prazer Ter aqui na Bradesco Esportes FM Olha Representar o seu país Nos Jogos Olímpicos É uma expectativa Muito grande Principalmente No seu país Acho que é o sonho De todo atleta Representar Participar Na seleção E nos Jogos Olímpicos No Brasil Agora A questão Das modalidades Aquáticas Você foi do Polo aquático Aí temos Natação Temos outras modalidades Que vão ser representadas Nas Olimpíadas Você acha que o Brasil Está preparado Para conseguir Alguma coisa interessante Nessas modalidades Talvez medalhas Eu tenho acompanhado Tira na Natação Óbvio Que tem Os atletas E os expoentes Em suas modalidades Nas suas Provas A Natação Pula da Vota Tive uma evolução Muito grande Também Como salto Aramental E o Polo Aquático Que é minha especialidade Que eu joguei muitos anos Ela vem Repatriando Alguns atletas Como o Felipe Perroni Eles repatriaram O Adrian Que jogava pela Espanha No time Espanha No Barcelona E tem os dois Os dois Sérbios Que são Um Expoente É um croata Desculpa Um centro croata E um goleiro Chamado Soro Que foi campeão mundial Em 2009 Pela Sérbia Mundial em Roma Com esses reforços O Brasil Melhora muito O seu time Para a participação Nos Jogos Olímpicos E você acha Que é possível Beliscar alguma coisa Se tratando de Polo Aquático Seria um feito inédito Tem algum adversário Muito forte Que você crê Como um favorito Com aquela divisão Da Yugosládia Surgiram três times Muito fortes Que é Sérbia Montenegro E Croácia Esse sempre chegou Entre os quatro principais times E quatro principais colocações Em qualquer campeonato A nível mundial E ainda você tem a Itália Tem os Estados Unidos Que é um time muito forte Você tem a Espanha Aí a Alemanha Por aí vai Entendi E com relação a você Como você disse Você tem uma história Muito grande No Polo Aquático Foram mais de 20 anos Defendendo a seleção Certo? Eu comecei a treinar Na seleção brasileira Em 1983 Em 1983 E parei Em 2009 No meu último campeonato Foi em Roma Mundial de Roma E como é que foi Defender a seleção Tanto tempo A gente sabe que Em outras modalidades É muito difícil Acontecer algo desse tipo E podemos dizer Que você foi agraciado Defendeu o seu país Por tanto tempo Eu me formei em engenharia Também Eu consegui Eu consegui Um bom tempo Os estudos A engenharia Trabalhei no mercado financeiro E depois eu parei o tempo Em 2013 Eu larguei tudo Para jogar Viver de Palacó Exclusivamente Até 2009 Aí depois Agora eu voltei A trabalhar com engenharia Mas é uma experiência Muito gratificante Eu joguei esse tempo inteiro Em busca de um sonho Que era disputar os Jogos Olímpicos E infelizmente Eu não consegui Realizar esse sonho Eu joguei Sete mundiais Fui campeão De onze edições De Jogos Panamericanos Joguei Três edições De Jogos Panamericanos Pedi dispensa de dois Por causa do trabalho Mas o meu maior sonho mesmo O meu objetivo Que eu tinha Eu não consegui Atender Que foram os Jogos Olímpicos Infelizmente E dá uma pontinha De Uma certa invejinha De poder Voltar a jogar hoje De repente Disputar Essa competição Se fosse um pouquinho mais cedo Você disputaria De repente Olha Se eu tivesse Se eu tivesse menos de dez anos Eu diria a você Que uma vaga era minha Ah é Garantido Eu tenho 47 anos Parei de jogar na seleção Com 42 Mas Realmente Eu vejo Uma oportunidade De ir para esses garotos Até porque O nosso 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 pré-olímpico É a nível mundial Não é como as outras modalidades Que é A nível São americano A gente disputa a vaga Com times Que são os candidatos A medalha Na Olimpíada E é uma coisa Muito difícil Até porque Você Ou Você tem que ser Campeão Para o americano E os Estados Unidos Chegam nos 76 Primeiras colocações Também É Complicado O polaco Brasileiro Disputar um pré-olímpico A nível mundial Hoje Mas nada Não é impossível Desde que tenha trabalho Mão de obra Matéria-prima Existe Mas tem que ser uma coisa Trabalhada Ao longo prazo Você não pode Tentar Botar um time Montar um time No ciclo olímpico Você tem que ter Pelo menos Uns 8 anos De trabalho Forte Treinamento E jogando Com os principais times Da do mundo Que hoje estão na Europa É Mais ou menos O que a China fez Durante Em preparação A sua Olimpíada Que teve lá em Pequim A China já vinha Se preparando Há muito tempo Essa então Teria que ser a receita Aqui no Brasil também É Mas não foi Tão forte Como a da China Basta você ver O resultado No handball feminino As meninas jogaram A maioria das meninas Jogam no exterior Quando você começa A treinar Com os principais times Jogar entre as melhores Você acaba Se adaptando Conhecendo os jogadores Eu participei De muitas viagens Que eu não sabia Quem era o melhor Jogador Quem era o melhor Quem era o canhoto Quem era No centro Como jogava Quando você começa A jogar com os melhores Você acaba se acostumando Você acaba se adaptando Ao jogo deles Eles que se tornam Você torna Um atleta competitivo No nível internacional Você tem que jogar Antes de melhor Se você ficar Isolado aqui Na América do Sul Você nunca vai pra frente E de certo modo Esses naturalizados E também a volta Do brasileiro Que veio da Espanha Pode ajudar Nesse Nesse nivelamento Porque pelo menos Conhecer os adversários A gente presume Que conhece Hoje também Eu tenho um treinador Que veio a sua marca Que é o Rato Ruth Ele é um campeoníssimo É o maior treinador Que tem mais medalhas Olímpicas No polo aquático Se não me engano São oito Ele é Campeão olímpico Ele teve medalha Como jogador Foi medalha de bronze Pela Itália Todos os países Que ele passou Ele medalhou E ele tem Uma importância Muito grande No treinamento aqui E o Brasil Tá treinando muito forte Tem uma renovação Tem uma leve de ganhos Muito boa Também aqui no Brasil E com esses repatriados A chance melhora Consideravelmente E com relação A divulgação Do próprio polo aquático Aqui no Brasil Perto das Olimpíadas A gente vê A aparição De algumas modalidades Que não são muito comuns No próprio país Que acaba sendo polarizado Só pelo futebol O que fazer Pra aproveitar Esse momento Faltam apenas 500 dias Mas O que deveria ser feito Pra tentar aumentar Até pra que a gente Possa descobrir Mais talentos Eu acho que deveria Uma coisa Que há muito tempo Que existe há muito tempo Que o polo aquático Deixou de participar Foram os jogos Estudantis brasileiros Os antigos Jebes e Sebes Isso lembra Você tinha um contato No Brasil inteiro Hoje o polo aquático Tá muito centrado Na região sudeste Entre Rio e São Paulo Ou que outros estados Não tem Mas o Brasil é muito grande E sai cara Uma passagem Pro Nordeste Pro Amazonas É quase se fosse Uma passagem Pro Estados Unidos Inviabiliza um pouco O nosso esporte Porque hoje Você tem Tem muita gente boa Nos esportes Você tira muita gente Grande Você tira muita gente Você tira jogadores Na massificação Você consegue Tira no número de jogadores Praticantes Se você tiver O maior número de estados Praticando Nosso campeonato brasileiro Se estive muito A quatro A seis times Então Não é tão bom assim Entendi Pará Pará Muito legal Bater esse bate-papo Contigo Te desejo sorte Na sequência Nas suas atividades Agora no ramo de engenharia Uma pena Que não podemos Mais contar com você Ali dentro Da água Jogando Aquele polo aquático E torcer Para o Brasil E bem nas Olimpíadas Também Infelizmente No tempo de vida No esporte Acabou Mas eu estou torcendo Para a garotada Que eu joguei com alguns Na seleção Que é o caso Do Felipe Perrone Joguei contra o Ives Um cubano naturalizado Também Que ele vai jogar Para a seleção Tive o prazer De jogar com ele No Pinheiros Meu último clube Joguei até 2011 No Pinheiros Estou torcendo Para a garotada Porque Eles merecem E vai ser Uma empreitada É difícil Mas Eles estão treinando Duro para isso Os jogadores são Garotos bons E tem Tudo para fazer Um belíssimo Campeonato aqui no Brasil Tanto no feminino Também Que as meninas Estão treinando Muito forte E tem uma A chance de medalhas Dela A realidade delas É diferente Do masculino Que é O nível técnico A aproximação Das jogadoras No feminino É A diferença Não é tão grande Então elas estão Treinando muito forte Elas estão capazes De fazer um belíssimo Campeonato E acredito que farão Valeu Pará Muito obrigado Imagina Eu agradeço Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte E o âncora da Bradesco Esportes FM São Paulo Elia Júnior Fez uma matéria Muito interessante Com o polêmico Emerson Sheik E como de costume Foi autêntico E teve declarações Fortes também Vamos ouvir Salão meu caro Emerson Sheik Seja muito bem vindo Prazerzão Tá aí com vocês Obrigado pelo convite Já fazia tempo Já né Na verdade E você sabe que nós Vitoriosa em 2015 Não Sheik É verdade Coincidência Muito boa Por sinal né Mas isso Sempre fez parte Do trabalho Que o Tite Desenvolveu Aqui no Corinthians Ele sempre Tá antecipando As coisas Né E Eu tinha acabado De sair do Botafogo Ele mandou mensagem Pedindo pra Eu ter todos os cuidados Necessários Pra poder chegar Para 2015 Bem E Mesmo a distância Ele Ele pôde ajudar Bastante Você sabe que Foi importante Foi muito importante A gente A gente gosta muito De De Não só estar Nos momentos bons Como também nos ruins Eu não sou aqueles caras Que Que larga a mão não Quando o técnico Não tá empregado Um técnico Que sempre te atende Que sempre te dá Boas entrevistas Aí o cara tá desempregado Você larga do cara Eu não acho que esse Seja um bom procedimento Quando vocês estavam atuando Na última partida Pelo Corinthians Fiquei impressionado Com a sua correria Eu acho que Mesmo Mais eradinho Como a gente diz Lá no Mato Grosso do Sul Eu nunca te vi Tão bem fisicamente Qual o segredo O Sheik? Ah Então É o que eu tenho Eu tenho dito Isso bastante Eu tive que mudar Alguns hábitos meus Pra poder estar bem Fora o condicionamento Aqui do clube Junto com o Fábio Que é o preparador físico Responsável pela Pela parte física Do clube Também Os ajustes Que o Tite faz Em relação ao grupo Carga de treinamento Então assim É um trabalho É um trabalho realmente Em equipe Que vem dando certo Mas é É importantíssimo Lembrar que Que o atleta Ele tem uma parcela Muito grande Pra que as coisas Possam acontecer Tem que ter sim O cuidado Cuidado esse Que eu não tive Eu acho Durante toda a minha carreira Eu sou um cara Que eu falo a verdade E as pessoas Entendem isso Como polêmica Eu acho que eu não sou polêmico Eu acho que eu falo a verdade E nem sempre a verdade Ela é aceita Eu não me cuidei Por muitos anos Inclusive 11, 12, 13 Aqui mesmo no Corinthians Onde todas as conquistas Do Corinthians Que eu participei Mas ainda assim Eu não tive o cuidado Que eu estou tendo Nesse retorno meu Mas eu entendo também Que é o momento Que eu preciso Por conta da idade Por conta do calendário Do futebol brasileiro Que é muito exigente E eu estou feliz da vida Porque eu tenho resultados Assim significativos Eu estou me sentindo Maravilhosamente bem Mesmo com 36 anos Podendo jogar tranquilamente Os 90 minutos Isso tem me ajudado muito A Cris também Que é a nutricionista do clube Enfim É um trabalho grande Que muita gente Não consegue ver O torcedor principalmente Ele não consegue enxergar Porque vê muito A notícia Que é um jogador Mas isso Ou a comissão técnica Isso na verdade São muitas pessoas Envolvidas Pessoas dessas Que infelizmente O torcedor Não consegue Enxergar Não consegue ver Mas é um trabalho Mas é um trabalho em equipe E eu estou feliz Estou feliz Estou feliz para o canal Estou feliz da vida Você sabe que eu não costumo Colocar muito jogador ao vivo Aliás eu quase nunca Coloco jogador ao vivo Indo muito em cima Daquilo que você falou No início da sua resposta Nessa pergunta Que é aquilo De ser franco Não que os outros jogadores Ou a maioria deles Não sejam francos Mas eu estou cansado De ouvir mais do mesmo Sabe Infelizmente As questões São sempre muito parecidas As respostas São sempre muito iguais Parece que todo jogador Responde sempre a mesma coisa É o assessor de imprensa Que fala para o cara Responder sempre Que vai jogar pelo grupo Que todos são importantes É para responder Sempre a mesma coisa Ou o Sheik É uma resposta Meio que padrão Alguns sim Parece que Parece que é um computador Eu acho que Eu acho que Também são os assessores Mas eu acho que É falta de oportunidade Eu não Não vou me agarrar Não vou abraçar isso Porque Eu tive oportunidade Com o futebol E tampouco Eu larguei Os meus estudos É um pouco complicado De falar A respeito desse assunto Mas Eu acho que O jogador de futebol Ou o atleta profissional Ele tem sim Tempo para poder Voltar A estudar Ele tem tempo Para ter uma formação melhor Ele tem tempo Melhor Para resumir Ele tem tempo Para aprender E eu morei Tive oportunidade De morar 11 anos Fora do Brasil E lá fora O calendário É bem diferente Do calendário aqui Do futebol brasileiro E eu tive E eu tive algumas Algumas oportunidades Que talvez Eu não teria Aqui Eu teria Não sei Porque Eu não joguei aqui A minha vida inteira Mas ainda assim Eu acho que O atleta tem que buscar Conhecimento Acho que o atleta Tem que buscar Aprender O tempo Tem Tem muitas concentrações Aí Fico o tempo todo No telefone Não custa nada Ter uma horinha De aula Não custa nada Pegar um bom livro E ler Acho que isso é cultura É conhecimento Eu não me acho Diferente Eu não me acho Diferente Talvez diferente Em atitudes Eu não fiquei Sentado na cadeira Esperando as letras Saírem do céu Eu fui atrás E foi muito difícil Porque Conciliar treinamento Viagens Concentrações Jogos Etc Etc Um estudo Realmente É complicado Mas Tem como fazer Ô Sheik Nós estamos com uma ideia aqui Que você possa Encerrar a sua carreira No Corinthians Eu não tenho dúvida Que isso Talvez fosse o sonho Do torcedor corintiano Quem sabe um contrato De mais dois anos O seu contrato Termina agora Eu imagino No final de julho Já existe uma possibilidade Qual é a tua cabeça Qual é o teu pensamento Teve uma conversa Muito Superficial Entre Alguns membros Da diretoria Com o meio empresário Mas Pelo que foi conversado Parece que existe sim O interesse Em uma renovação Da minha parte Eu não preciso Falar Porque o torcedor corintiano E todos Os amigos próximos Sabem que Eu tenho o desejo De continuar no clube São Mais de Três anos e meio E Muita identificação Com o torcedor corintiano Muita identificação Com essa camisa Fora As vitórias As conquistas Me sentir realmente Dentro de casa Parece que o clube É uma extensão Do meu apartamento Meu apartamento É pequenininho Viu gente É pequenininho Não é grandão não É pequenininho Não chega a ser Um cento Treinamento não Você sabe daqui A alguns anos Tem interesse sim O Corinthians sabe disso Meu empresário Já está a par De tudo que Passa pela minha cabeça Meu desejo de fato É Continuar aqui E seria bacana Poder Pensar sim Em encerrar a carreira Aqui no Corinthians Acho que seria Bacana Para o clube Bacana Para mim também Vamos torcer Vamos torcer Vamos esperar Os jogos Aí também A gente está em duas competições Agora E a gente tem o desejo De conquistá-las Também O projeto É avançar Nas duas Enfim A gente nesse momento Está focado em outra coisa A parte contratual Realmente não é hipocrisia Eu deixo Para o meu empresário Mas até que fique claro Para o torcedor corinthiano Para a galera Que curte o meu trabalho Que curte o meu futebol Que fique claro Que o meu desejo Ele permanecer aqui no clube Que eu tenho muito carinho Você sabe que O Carlitos Tevez O cara arrebentou Jogando pela Juve Jogando pela Liga dos Campeões A Juve está classificada Para as quartas de final E o Tevez também A exemplo de você Também tem muito Identificação Última vez que entrevistei O Tevez Há até um ano e pouco Ele já estava na Europa E ele sempre lembra Do Corinthians Com muito carinho O Corinthians é diferente Né O Sheik Eu assisti Os melhores momentos Do jogo Contra a Juventus Ele está voando De fato Mas ele é muito bom Jogador Então Eu acho que Esse lance O cara que vem aqui No Corinthians jogar E não sente medo De jogar O seu futebol De fazer as ações Que naturalmente Aconteceram em outros clubes Ele vai jogar Mas eu acho Que o atleta Que chega aqui O que mais se identifica Com o clube Com o torcedor Corintiano Eu acho que é aquele cara Que veio de origens Humilde Mais simples E essa é a minha história Eu acho que O torcedor Corintiano Ele ao longo Desses três anos E alguma coisa Que eu estou aqui Quatro Acho que eles me veem Jogando E eu acho que Essa é a sensação De ter um cara Que poderia Estar lá em cima Com eles Gritando Dentro de campo Correndo Então eu acho que Essa identificação Maior Por alguns atletas Eu acho que tem Muito a ver Com isso Eu não estou Generalizando A torcida Do Corinthians Mas a maioria É gente Que pega o busão Mesmo E que vai Para o trabalho E muitos Que tem dificuldade Até de pagar O ingresso Para ir aos jogos Mas arruma Uma maneira De poder estar lá De poder estar Acompanhando Eu acho que é muito isso O torcedor Ele tem uma identificação Maior Com atletas Com o meu perfil Com o perfil Do Tevez Entre outros Talvez por esse lance No bom sentido É lógico Mas de ser Da periferia De ser aquele Aqui em São Paulo O pessoal Fala maloqueiro No Rio de Janeiro Fala malandro Eu acho que o torcedor Meio que Tem essa identificação Com esse tipo de atleta Com atleta Com esse perfil Lembrando E deixando Bem claro Para não ser mal entendido Que esse lance Do maloqueiro Do malandro Isso A gente não pode Interpretar isso Sempre do lado Do lado da maldade Do lado negativo Não Eu estou falando O cara descolado E não um cara violento O cara que Que é malandro Mas um malandro Do bem O bom malandro O bom malandro Como dizia Bezerra da Silva O bom malandro É um bom malandro Uma coisa mais Nada que Nada agressivo Nada que Que traga tristeza Acho que essa é a frase E a gente sabe E a gente sabe também Porque não é por acaso Que o sucesso acontece Só Só mesmo No dicionário É que sucesso Vem antes do trabalho Meu caro Sheik Foi um prazer Tê-lo por aqui Eu tenho certeza Que o torcedor do Corinthians Estava ansioso Por ouvi-lo Principalmente Nessa questão De renovação De contrato A gente sabe Que nunca é muito fácil Até porque Você tem uns Grandes salários Do futebol brasileiro Merecidos Dica-se de passagem E quando a gente Fica observando Você jogar O guerreiro jogar E eu até coloquei Isso no Twitter Eu tenho graças a Deus Bastantes seguidores No Twitter E os corintianos Foram muito favoráveis Porque a gente Ficará com aquela questão Pô O guerreiro quer Sete milhões de dólares De luva E nesse momento Valem esses sete milhões O guerreiro vale Sete milhões de luva E as respostas Vieram Olha Pode Com certeza Você pode não ter Os sete milhões de dólares De luva Para pagar o guerreiro Mas ele vale Porque todo cara Que decide Todo cara Que define Todo cara Que chama Para si A responsabilidade Ele realmente Tem que ser Iluminado Tem que ser Preservado E tem que ter O seu ato Profissional Reconhecido Eu imagino Que seja por aí Né Sheik Eu vou simplificar Porque de fato Fica muito complicado Eu falar A respeito disso Mas eu acho Que cada atleta Tem o seu valor E daí cabe ou não As empresas Pagarem O que os mesmos Estão pedindo Mas faço Das minhas Todas as suas palavras Porque eu estou De acordo Completamente Vai embora Com Deus Ficamos muito felizes E um beijo Bem grande Para vocês Um beijo Para vocês Que prazer Falar com vocês Um beijo Para todos os ouvintes Esse aí O Emerson Sheik Falando na Bradesco Esportes FM Agora vamos falar Um pouco de clubes Paulistas O foco vai ser O Mojimirim Clube do presidente Rivaldo E que é um dos melhores Pequenos no Paulistão Como sempre A repórter Carol Canoa Foi atrás De um personagem E nos traz Agora o técnico Claudinho Batista Que está no clube Desde 2011 Bom dia Carol Muito bom dia Juan e a todos Ligados no Café Esporte e Bola E como sempre Eu trago aqui no Café Uma matéria especial Sobre os clubes De São Paulo Dessa vez Falando do Mojimirim Eu que já conversei Uma vez com o Alexandre O diretor de futebol Do clube Agora trago a palavra Do treinador do Mojimirim O Claudinho Batista Bom Claudinho Prazer tê-lo aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 Rio de Janeiro 94.1 São Paulo Tudo bem? Bom dia Tudo bem Bom dia Prazer imenso Estar falando com vocês Prazer é nosso Está falando aqui Com basicamente Praticamente O melhor clube Do interior paulista Aí na competição Do paulistão elite Que é o Mojimirim E para quem está ouvindo Aqui ligando o rádio Aqui agora É Claudinho Batista Técnico do Mojimirim Bom Claudinho Fala primeiramente Pra gente Um pouco de você Quando chegou no Mojimirim Quando começou a assumir Esse elenco Já está há quanto tempo No clube também Como é que foi Essa chegada no clube? Tem uma história aqui Com o Mojimirim Em 2011 Eu cheguei aqui O ano passado Em 2014 De outro Para mim foi felicidade E eu estava trabalhando E o Rivaldo Resolveu dispensar A comissão que estava E acabou dando oportunidade Para mim Com a graça de Deus Após o campeonato Após a Copa Eu assumi E dei uma sequência E consegui fazer Eu acho que Um primeiro feito Na minha carreira Num time profissional Num clube que dá Muitas condições Eu acabei aí Subindo da série C Para a série B E a manutenção Acho que veio A minha manutenção Foi Foi Veio a coroar O trabalho que eu fiz E eu Realmente Eu fiquei muito feliz Em poder estar hoje Disputando E dar uma sequência No trabalho Nesse campeonato paulista Não Você falou uma palavra Que eu acho que é mágica No Brasil Hoje em dia Que é dar sequência A um trabalho Por exemplo Aqui é a Badesco Esporte Esse programa Café Esporte e Bola Claudinho A gente trabalha Com o Rio e São Paulo Então eu também Converso com o treinador De bom sucesso De Macaé De Volta Redonda E aqui no Rio de Janeiro A gente tem uma rodagem Muito grande De treinadores Não conseguem manter Mais de um mês Ou dois meses De trabalho no clube Tem quatro derrotas E o cara já é demitido E você começou A contar uma história Para a gente aqui De que conseguiu manter Uma sequência de trabalho No Mojimirim Isso também para você Te fortalece Te dá segurança De trabalhar Ah com certeza Mas a gente Há de convir Há de conversar E também Colocar sinceridade As coisas começam Acontecer nos clubes E sabe que o treinador Ele vive de resultado Eu comecei A obter os resultados Eu comecei A ter uma forma De trabalho Que é uma forma Que começou a surtir Efeito principalmente Junto com os atletas Eu ouvi a sinceridade Da minha parte Para os atletas aqui no Mogi, que era oportunidade única na minha vida, e com a graça de Deus eles abraçaram a causa junto comigo, e o que a gente vê que é um diferencial que tem de um clube onde dá todas as condições e pretende e tem a intenção de se manter o treinador mas é lógico que isso é o resultado infelizmente, num geral num Brasil, e se você for analisar a gente falando num patamar maior um Cruzeiro hoje está com treinadores há mais de dois anos, e o Cruzeiro vem conquistando talvez seja complicado hoje, porque ele desfez completamente um grupo você vê que a manutenção é uma forma de trabalhar de um treinador que está à frente do Corinthians hoje é a maneira, os jogadores já conheciam então há uma manutenção, ele permanece ele sabe o que ele vai fazer, já conhece o clube, hoje um dos grandes treinadores que eu me espelho também que eu já cheguei a citar que sou discípulo dele começa a fazer porque há uma confiança dentro de um Flamengo um Luxemburgo, então a gente sabe que essa confiança que vai tendo do treinador com o clube, principalmente com os atletas se há uma quebra por causa de dois ou três resultados já começa todo outro trabalho já começa um novo trabalho vindo outro treinador com outra filosofia isso não quer dizer que o clube não vai ganhar isso pode ser que o clube tenha bons jogos, porque mudou porque mudou a filosofia, isso acontece no Brasil mas isso é uma cultura nossa, é uma cultura que não tem a cultura de manter o treinador e posso até falar também do treinador do Londrina o Tenkat, ele já está lá há quase três, quatro anos e o Londrina também vem numa crescente espero que isso passe a ser uma cultura do nosso futebol mas a gente sabe que não é então infelizmente muitos treinadores sofrem duas, três partidas sem resultado são mandados embora aí que eu classifico que às vezes é a infelicidade de um como foi a infelicidade do macho que saiu daqui o macho goiano ele saiu daqui do Mogi deixando o clube em primeiro houve a minha permanência quer dizer, eu ganhei a oportunidade e essa oportunidade trouxe graças a Deus feitos que eu não esperava mas eu sempre confiei no meu trabalho e com graça de Deus fiz a oportunidade de apresentá-lo verdade, você citou em relação a essa filosofia do Brasil de estar trocando de treinador muito rápido e eu lembrei agora a gente conversou aqui no programa da Bradesco Esportes Rio com o Fabio Azevedo com o agora treinador do 12 de Espírito Santo que é o Sorato que treinou a categoria de base do Vasco aqui os juniores o auxiliar técnico dele hoje é o Carlos Germano também que estava no Vasco com preparador de goleiros e ele contou pra gente uma história de lá do clube que eu realmente desconhecia que o clube trabalha a longo prazo com treinador e depois que são feitos seis meses de trabalho é que o clube avalia se realmente valeu a pena ou não ter trazido tal treinador ou se valeu a pena o resultado que foi feito em campo se o trabalho dele foi realmente bem aproveitado depois de um certo período é que se é avaliado no contrato dele essa maneira também eu te pergunto isso o que você acha disso se você acha interessante poderia ser algo que o Brasil poderia começar a implementar também nos clubes maiores hoje do Brasil olha muito interessante muito interessante porque aí o treinador ele tem aqueles seis meses ele sabe que ele tem que demonstrar um trabalho em cima da linha que o clube pede que a gente sabe que às vezes tem clube que já hoje infelizmente a maioria dos clubes com relação à base eles já não tem mais aquela necessidade mas aí de estar formando porque ele já quer que os jogadores sejam formados infelizmente muitos empresários eles tomam conta tomaram conta do futebol eu posso falar mais de base que hoje eu estou vivendo mais o profissional mas eu vivi bastante a base então eu sei que tomou conta mas é interessante eu achei muito interessante até bom para a gente poder discutir abordar esse tipo de assunto classificar como bom conversar com mais profissionais porque eu sabedor é mais ou menos um trabalhador normal que tem os três meses de experiência vamos colocar que seja assim mas eu sabedor eu confio pelo menos eu tenho seis meses para demonstrar o meu trabalho nesses seis meses a gente sempre faz como faz na vida tudo correto para que seja visto então eu creio eu achei muito interessante eu achei que é muito válido esse tipo de trabalho bom agora falando do Moji Mirim como eu citei no começo Claudinho o Moji é hoje o clube que de menor expressão de São Paulo conseguiu fazer uma das melhores campanhas até o momento com 17 pontos no grupo 1 que é um grupo que conta com São Paulo com Red Bull Brasil com Ituano e São Bernardo eu falei até agora semana passada com o técnico do São Bento e ele falou para mim que o grupo dele é o grupo da morte que tinha aí Ponte Preta grupo difícil também tinha Palmeiras se não me engano São Bento pega o grupo aqui agora Rio Claro Aldax Ponte Preta Corinthians grupo também difícil esse para classificar mas o seu também como é que você avalia o nível de dificuldade? olha o meu grupo é um grupo que três equipes ainda brigam por classificação e essas três equipes o Red Bull após o São Paulo o São Paulo à frente eu o Mojimirim aí vem o Red Bull com diferença de dois pontos aí depois vem o o Ituano que foi o último campeão paulista com uma diferença de três pontos para mim segundo colocado então tem ainda uma briga coisa que a gente não vê que às vezes nos outros grupos a maioria briga um para chegar brigam dois para chegar numa distância de 12 de 20 até 17 pontos no primeiro colocado e depois alguém briga para não para não cair no nosso caso na nossa chave o São Bernardo que não se encontra bem que está brigando para não cair então eu vejo que de repente o grupo da morte se transformou o meu aquele grupo muito difícil onde está muito paralelo ainda não dá para se respirar o Mojimirim não respira achando que vai obter a classificação necessita de resultados eu tive dois tropeços dentro de casa empatando esses dois empates fazem muita falta para mim que desses dois empates eu deixei de somar quatro pontos então eu creio que o grupo mais difícil é o grupo A o São Paulo já disparou mas aí tem três equipes para conseguir uma classificação é verdade como você falou os empates realmente que são propostos a você conseguir uma vitória a gente pode até relembrar aqui empate em casa contra a Ponte Preta depois fora de casa contra o São Bento como a gente citou no começo e agora o último contra a Portuguesa são pontos que fazem falta também né Claudinho mas a gente nota que apesar de ter empatado a atuação foi até boa para quem acompanhou o jogo também então é essa classificação que a gente faz e hoje a gente bate um papo sério com os atletas porque a bola não está entrando a gente sabe que a gente está criando demais a gente está tendo um volume bom a gente consegue fazer a transferência da nossa linha de defesa para a nossa linha do ataque concluindo terminando uma jogada mas infelizmente nós não estamos tendo êxito em fazer o gol mas a gente vem se apresentando bem a gente vem com a nossa evolução a gente vem tentando a gente vem criando deixamos de criar bastante no jogo contra o São Bento um jogo fora de casa onde a gente ficou no início do segundo tempo com um a menos mas já tivemos um volume muito grande e atribuir ao que? A gente trabalha a gente está fazendo a nossa parte a gente procura conversar e conversa muito com os atletas então já estão tentando colocar uma crise lógico eu estou a 5 partidas sem vencer mas essas 5 partidas eu joguei 3 fora e 2 em casa essas 2 em casa que me crucificam essas 2 partidas em casa que faz com que eu veja conceito porque esses 2 jogos não poderiam ter empatado em casa se bem que com a ponte preta eu saí perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo então eu busquei um 2 a 2 teve um sabor de vitória mas não a número de matemática na matemática a gente ficou para trás nesse jogo eu saí perdendo também para a portuguesa consegui fazer 1 a 1 mas o volume meu foi muito grande e a gente ter sim nesse jogo posso classificar que a gente despediçou 2 pontos é verdade é verdade Claudinho e outra coisa que eu ia te perguntar também em relação as disputas dos times de menor expressão contra os maiores conseguir empatar com o Santos em casa em 0 a 0 na segunda rodada depois perdeu para o Corinthians atuação contra o Corinthians também para quem viu o jogo é óbvio que existe um primeiro tempo mais de equilíbrio na partida depois acaba se tomando os gols com algumas falhas individuais como é que você também viu essa atuação contra o Corinthians que claro fora de casa na Corinthians é difícil atuar contra um grande com certeza nós tivemos sim um bom volume de jogo e eu costumo ser direto com relação ao que aconteceu nós poderíamos ter perdido de 3 como perdemos de 3 a 0 mas pela oportunidade que nós tivemos no primeiro tempo que o meu time foi mais inteiro teve bola do Corinthians na trave que o Wagnerov colocou mas nós tivemos duas oportunidades reais que não se pode perder contra time grande e nós infelizmente não fizemos duas oportunidades na cara do Cássio jogando na arena tudo muito inusitado tudo muito bonito tudo muito bom mas assim nós tivemos um volume interessante de jogo nós tivemos uma qualidade de posse de bola interessante que é uma coisa que eu prego muito a posse de bola só que aí depois eu acho que no segundo tempo nós lógico também vamos colocar nível técnico o Tite tirou o Wagnerov que é um excelente atleta acabou colocando o Danilo que é um um jogador que para todos os treinadores eu tenho certeza que todos têm minha opinião que praticamente não existe ninguém mais perfeito no futebol brasileiro como o Danilo minha visão então ali desarrumou um pouco mas nós ficamos acreditando que podíamos fazer alguma coisa contra o Corinthians mas isso trouxe muito ensinamento porque se a gente consegue classificação a gente vai ter um São Paulo pela frente então pode ter certeza que os ensinamentos que essa partida contra o Corinthians mostrou para nós pode ter certeza que contra o São Paulo vai ser diferente a gente vai conseguir ter uma maturidade não que com isso a gente consiga vencer o São Paulo de qualquer jeito não mas os ensinamentos foram muito bons e a gente espera poder reverter tudo isso aí em qualidade para a gente poder fazer uma excelente partida caso de classificação a gente pensa assim quem disse que não no futebol a gente pensa assim porque o Ituano conseguiu o ano passado desclassificar o Corinthians e a gente tem que ter pretensões sem querer atropelar processo e a pretensão nossa é sim primeiro a classificação e depois a gente conseguir um feito maior que é conseguir desclassificar um grande verdade agora Claudinho por favor eu quero que você me esclareça em relação ao seu elenco fala um pouco do seu time como é que você tem ele em mãos a gente viu que no jogo contra a portuguesa quem marcou o gol foi o lateral direito foi o Valdir e quem está ouvindo aqui é a Bradesco Esportes hoje 91.1 94.1 esse é Claudinho Batista conversando com a gente técnico do Mojimirim e bom Claudinho fala para a gente do seu elenco quem você acha ali que tem hoje em dia se destacado mais no grupo qual o ponto forte mais do Mojimirim quem você pode passar para a gente agora olha é um grupo coeso um grupo de jogadores assim que tem uma mescla de jogadores que já vem eu falo da primeira linha de quatro minha que vem o Valdir vem o Fábio vem o Wagner vem o Léo esses quatro atletas eles estão jogando praticamente desde se não me falha a memória que aqui eu não estava então pode ser que não seja preciso mas eles estão jogando desde do ano passado do Paulista do ano passado do finalzinho do Paulista de 2014 e ingressaram na série C e hoje estão jogando junto então tem tem um conjunto uma maneira de se olhar de se conversar então eu tenho essa força de grupo com esses atletas depois na segunda linha minha que tem o Magal tem o Val tem o Luciano Ratinho tem o Igor tem jogadores que fazem ali pelo lado o Vitinho então eu tenho um grupo hoje de jogadores experientes e tem uma garotada uns meninos que tem muitos atletas que são da base tem muitos 9-4 e 9-5 no meu grupo que vem a completar lógico não com uma experiência mas com uma vitalidade então eu estou conseguindo hoje dar essa mescla de jogadores experientes eu classifico que o meu conjunto eu tenho dentro eu tenho também no gol o Daniel eu tenho o Mauro um mais experiente campeão brasileiro muita energia positiva que passa muita conversação para os atletas então citar e classificar é lógico ali na frente tem o Madrão que até então não está passando não gosto de falar de fase mas não vem naquele momento para poder transferir as oportunidades em gol mas é um cara que a gente confia tem o Giovani infelizmente eu perdi o Thomas Anderson que teve uma fratura nesse último treino deixou de jogar contra portuguesa mas assim eu tenho um grupo coeso e desses atletas aí eu cito o conjunto uma força e principalmente uma certa assim uma dose de honestidade naquilo que quer fazer são honestos com eles mesmo porque eu transfiro honestidade da minha parte para eles a gente conversa a gente senta a gente traça um plano esse plano é todo conversado com os atletas você consegue fazer eu quero que eu gostaria que você fizesse isso mas se não tiver a gente tenta fazer isso porque esse aqui vai completar você então a gente conversa há uma transferência de responsabilidade sim mas é uma coisa muito prazerosa que eu aprendi com os grandes treinadores que passaram porque todos os treinadores me pegavam pelo braço Claudinho como é que você gosta de jogar e eu passava aí perguntava como é que gosta então nesse conjunto é a minha forma de trabalhar hoje conversando bastante traçando planos junto com os atletas daquilo que a gente vai fazer e é lógico é sempre treinador que é mandado embora primeiro então se tem uma divergência de algumas opiniões primeiro prevalece a minha mas aqui está muito prazeroso está muito gostoso que nem esse tipo de divergência de opiniões nós estamos tendo aquela situação que você que jogou bola já que estava estava em campo você que atuava e gostava de ser tratado de uma certa maneira você hoje trata o atleta como você gostaria de ser tratado também fica essa relação mútua de vocês pode ter certeza que é assim e assim também sou um cara muito extrovertido brinco bastante dou a liberdade da brincadeira também uma coisa muito sadia e é esse respeito que eu prezo que precisa ter mais não só no futebol mas na vida as pessoas se respeitarem cada um tem um gosto eu respeito o gosto de todo mundo cada um tem uma maneira de ser e a gente respeita como eu tenho um estilo os atletas me respeitam eu sei que todo mundo tem o seu e eu respeito o estilo deles e nesse conjunto a gente se junta e a gente procura fazer o melhor em prol do que? em prol do Mojimirim que é um clube que dá todas as condições um clube que dentro das finanças a gente não tem o que reclamar paga em dia recolhe todos os o fundo de garantia tem tudo é um clube que paga em dia é um clube que dá todas as condições tem CT de treinamentos tem dois por falta de um dá todas as condições de academia alimentação nutrição parte nutricional parte médica então feliz da vida e gostaria de amanhã ou depois poder passar um um momento de outro clube ou viver em outro clube mas que os outros clubes também consigam dar todas as condições que o Mojir dá que eu acho que é o primordial para o atleta vencer na vida e para o primordial para o futebol o atleta não dá desculpa uma coisa que eu detesto é o atleta que dá desculpa porque você perdeu o gol ele perdeu o gol porque ele perdeu e as vezes o atleta gosta de falar que perdeu o gol porque está com o salário atrasado mas ele não esquece na hora na hora ali ele não está lembrando do salário na hora ele quer fazer aí depois que ele perde ele atribui então aqui no Mojimirim é difícil ter esse tipo de desculpa você citou essa questão de perder o gol porque o salário está atrasado isso aconteceu até no próprio sábado com o Walter do Fluminense o Fluminense partou com o Tigres do Brasil em 1x1 e também saiu do campo declarando problemas de salário atrasado com o clube nessa situação também é nisso que você discorda então com o atleta? discordo eu discordo porque assim no momento procure entender o que eu vou dizer mas assim no momento você não está pensando no salário e até porque todos os atletas que entram em campo se não está satisfeito naquele clube e já fez um contrato ele tem que dar a vida dele para ele poder sair dali para um clube melhor você concorda comigo? concordo verdade então a partir do momento que ele começa a perder gol um cara que faz gol um cara que é sabedor um cara que tem uma técnica avançada diferenciada dos demais pô ele não perdeu o gol por causa do salário ele perdeu o gol porque ele perdeu o zagueiro não vai errar uma bola para prejudicar porque ele está sem salário ele sabe que ele não pode porque o Brasil todo vai estar vendo ele errar um goleiro não vai tomar um frango porque o Brasil todo vai ver ele tomar o frango só que as coisas não deram certo naquela partida deixou de ter o que todo mundo quer uma vitória deixou de ter a vitória aí o que acontece quando o jogador até mesmo o dirigente pode usar isso aí mas ele senta começa a refletir ele vai falar o que está muito difícil está difícil de trabalhar mas naquele momento ali dentro de campo eu tenho certeza que ele não deixa de fazer o gol porque o salário dele está atrasado entendi agora para a gente dar uma uma esclarecida aqui em relação ao caso do Thomas Anderson ele quebrou a perna à esquerda mesmo vai ficar três meses fora e como é que é isso você lidar com a situação dessa perdeu um atleta por três meses agora está fora do restante do estadual inteiro vai fazer falta mesmo Claudinho? Com certeza uma atleta que vem da evolução e estava tendo a titularidade um jogador que sempre que entra passa a ser um talismã quando entra mas a gente sabe que tem potencial para ser titular como estava conquistando a titularidade sempre que entrou me ajudou é cumpridor de função e ia ter a oportunidade clara contra a portuguesa e infelizmente a gente não tenha que atribuir mais o futebol proporciona momentos desagradáveis isso foi desagradável porque ele apenas foi interceptar num rachão onde é da cultura nossa ter o rachão a gente fazendo o rachão e ele foi só interceptar na bola brincando no que ele pisou acabou girando e teve uma fratura da fíbula e até com torção e proporcionou essa tristeza que causou para a gente mas ele está bem é um menino inteligente sabedor tem a fé dele a gente todos que tem a fé crê que que não tem bem por acaso aconteceu com ele numa parte triste mas já já está bem de cabeça já está sendo bem tratado bem medicado e a gente torce para que o quanto mais rápido ele consiga voltar e infelizmente já não volta mais dentro do caso do paulista verdade agora para a gente finalizar então aqui Claudinho próximo jogo contra o Linense também uma equipe que vem aí irregular vem mantendo ali um pé de ganha também danado na competição mas é um joguinho difícil fora de casa como é que você está já preparando seu time para atuar contra o Linense já está pensando nesse jogo agora dia 25 já agora isso é um jogo um tanto quanto complicado pela situação que vem o Linense joga sob o seu domínio conseguiu um empate favorável contra o Ituano tem tem toda a uma vitalidade dentro de um processo que a gente viu um time guerreiro um time que está também com um grande treinador que é o Narciso que assumiu e a gente sabe que as pretensões jogando dentro de casa é de vitória nós temos todas as cautelas cabíveis que se tem que ter no futebol para poder tentar neutralizar uma equipe forte uma equipe que marca bem uma equipe que tem um contra-ataque rápido tem atletas que estavam aqui que a gente conhece conhece muito bem então tração dos planos a gente vai lá com uma dose de cautela mas sabedor que a gente precisa de uma vitória para a gente continuar com essa distância de dois pontos de um e três de outro o que é muito difícil o Red Bull está na nossa cola e a gente sabe que a gente não pode tropeçar mas a gente tem que ter inteligência de saber que não adianta querer buscar intensamente três pontos sendo que a gente pode voltar sem nenhum então a gente vai ter que ter essa mescla de saber que vai ser importante ter uma somatória de pontos nessa partida entendi entendi Claudinho olha então a gente deseja aqui para você boa sorte contra o Linense também boa sorte aí nessa classificação quem sabe do Mojimirim para a próxima fase no Paulista a gente sabe que a competição até na minha opinião acho que o Paulistão é o estadual mais difícil do Brasil um nível aí muito bom com muitos clubes mantendo ali uma boa regularidade chegando bem na competição o Mojir como a gente já estava falando aqui agora é a melhor equipe aí do interior que vem crescendo no campeonato e quem sabe pode ser campeão porque a gente vê aí que no retrospecto ano passado o Ituano foi campeão paulista né Claudinho por que não também o Mojimirim a gente pensa dessa maneira estamos trabalhando para isso fortalece os nossos pensamentos que você sabe que a partir do momento que a gente começa a conquistar a gente se tem que pensar grande né se a gente está hoje brigando por uma classificação jamais por uma brigando para não cair na verdade a gente não estaria pensando em ser campeão como a gente briga por uma classificação a gente tem e se a gente obter essa classificação mais ainda que fortalece o nosso pensamento eu que agradeço foi um prazer imenso e estarei sempre à disposição bom Claudinho olha prazer falar com você saber um pouquinho da sua história da sua carreira aí no Mojimirim mantendo o seu trabalho que vem sendo feito aí muito bacana na frente do Mojimirim parabéns viu e boa sorte no próximo jogo bom dia pra você tá eu agradeço um bom dia e estarei sempre à disposição pra gente poder conversar um abraço tá aí este Claudinho Batista treinador do Mojimirim como ele ressaltou o Moji tem uma equipe muito unida vem bem na competição está com 17 pontos no grupo 1 o grupo da morte aí considerado por ele também conta com São Paulo Red Bull Brasil na terceira colocação com 15 pontos Ituano quarto colocado com 14 pontos e o São Bernardo com 8 pontos é o quinto colocado falei do São Paulo é o líder do grupo 1 com 26 pontos isolado o Moji que em 11 jogos conseguiu 4 vitórias 5 empates e apenas 2 derrotas agora o Mojimirim vai encarar o Linense fora de casa pelo Campeonato Paulista na quarta-feira amanhã às 7h30 da noite bom tá falado Juan é com você tá aí essa mais uma bela matéria da repórter Carol Canoa quase que uma correspondente dos clubes paulistas aqui na Bradesco Esportes FM Rio Caputino o futebol internacional na Bradesco Esportes FM é isso aí galera tocou a vinhetinha você já sabe chegou a hora do futebol internacional da Ásia Europa Oceania aonde a pelota rolar e aonde tiver informação você ficará sabendo de tudo comigo Juan Rodrigues aqui na Bradesco Esportes FM e como não poderia ser diferente começamos aí esse Caputino falando sobre o futebol internacional vamos falar dos resultados dos campeonatos dos campeonatos aí pela Europa pela liga inglesa tivemos a 30ª rodada o Chelsea bateu o Rul City por 3x2 o Everton fez 2x1 no Queen's Park Rangers o Manchester United fez 2x1 em cima do Liverpool o West Ham 1x0 no Sunderland o Suense fez 1x0 em cima do Aston Villa o Newcastle perdeu para o Arsenal por 2x1 o South Hampton fez 2x0 no Burnley o Crystal Palace 2x1 no Stoke City no jogão de bola o Tottenham fez 4x3 em cima do Leicester e o Manchester City 3x0 em cima do West Brown na classificação do campeonato inglês a liderança do Chelsea com 67 pontos segundo colocado o Manchester City 61 terceiro o Arsenal 60 o quarto é o Manchester United com 59 o quinto é o Liverpool 54 o sexto é o South Hampton com 53 e o sétimo o Tottenham 53 pontos na zona de rebaixamento décimo oitavo é o Burnley 25 pontos décimo nono é o Queen's Park Rangers 22 pontos e o Lanterna é o Leicester City com apenas 19 pontos partindo agora para a Itália tivemos 28ª rodada a Roma fez 1x0 em cima do Cesena o Lazio fez 2x0 em cima do Verona Napoli e Atalanta ficaram no 1x1 Torino fez 2x0 no Parma Sampdoria 1x0 na Internazionale a Odinese ficou no 2x2 com a Fiorentina a Juventus ganhou do Gênua por 1x0 o Empoli fez 3x1 no Sassuolo o Milan fez 3x1 no Cagliari e o Chievo 1x0 no Palermo na classificação a liderança é da Juventus 67 pontos bem distantes do segundo colocado a Roma com 53 terceiro colocado o Lazio 52 pontos quarta a Sampdoria 48 pontos na quinta colocação vem o Napoli 47 o sexto é Fiorentina 46 o sétimo é o Torino com 39 na zona de rebaixamento décimo oitavo é o Cagliari 21 pontos décimo nono é o Tiesena com 21 e o vigésimo é o Parma com apenas 9 pontos virtualmente rebaixado da competição em Portugal a terra do nosso Chiquinho o nosso Francisco Alves o Chico o Sporting bateu o Vitória de Guimarães por 4x1 o Aroca fez 3x1 no Gil Vicente o Benenense do nosso Francisco perdeu para o Boa Vista por 1x0 o Mareirense empatou com o Marítimo em 1x1 o Nacional ficou no 1x1 com o Porto o Rio Ave fez 2x1 no Benfica uma rodada de surpresas o Estoril Praia ficou no 3x3 com o Penafiel Braga e Acadêmica ficaram no 0x0 Sporting 4 Vitória de Guimarães 1 na classificação liderança do Benfica 65 pontos vice-líder é o Porto com 62 zona de rebaixamento 17º Gil Vicente 19 18º o Penafiel com apenas 17 pontos já na Liga das Estrelas a Liga Espanhola 28ª rodada La Coruña 0 Espanhol 0 Sevilha 2x0 em cima do Vila Real Real Sociedad 3x1 em cima do Córdoba Barcelona 2x1 em cima do Real Madrid um jogão de bola no clássico super clássico com aí uma atuação apagada do CR7 e o Barcelona superando o Real Madrid o Atlético Bilbao fez 2x1 em cima do Almeria Granada ficou no 0x0 com o Eibar Celta de Vigo 1x0 em cima do Levante Raio Valecano 1x0 no Málaga Atlético de Madrid 2x0 em cima do Getafe e Valencia 4x0 em cima do Eute classificação liderança do Barcelona 68 pontos segundo colocado Real Madrid 64 pontos terceiro Valencia 60 quarto colocado Atlético de Madrid 59 pontos quinto Sevilha 55 sexto Vila Real 49 sétimo Málaga 44 na zona de rebaixamento Levante 18º 25 pontos 19º Granada 23 pontos Lanterna e o Córdoba com apenas 18 pontos na classificação chegamos agora a Ligue 1 a Liga Francesa que teve Saint-Etienne 2x0 em cima do Lille Mônaco 3x1 em cima do Stade de Rame Marseille 4x0 em cima do Llan o Baixin empatou com o Guingame 0x0 o mesmo placar de Caan e Metz 0x0 Evian fez 1x0 em cima do Montpellier Rennes ficou no 0x0 em cima do Nantes o Toulouse fez 2x1 no Bordeaux Nice 2x1 em cima do Lyon o Paris Saint-Germain 3x1 em cima do Lourdes classificação traz a liderança do Paris Saint-Germain 59 pontos que tomou a ponta do Lyon que tem 58 pontos era o líder até a última rodada o Marseille terceiro colocado tem 57 o quarto o Mônaco tem 53 o quinto Saint-Etienne tem 52 o sexto o Bordeaux 48 o sétimo Montpellier 40 e 5 zona de rebaixamento Toulouse 18º tem 32 pontos 19º é o Llan com 25 e o Lanterna o Metz tem 23 pontos na classificação para fechar vamos falar da Liga Alemã que teve mais um Wolfsburg um mais um tropeço do Wolfsburg que é o vice-líder do campeonato o Borussia Mönchengladbach contou com falhas do Manuel Neuer para fazer 2x0 em cima do Bayern de Munique o Leverkusen fez 1x0 em cima do Schalke 04 o Freiburg fez 2x0 em cima do Augsburg o Borussia Dortmund fez 3x2 em cima do Hanover 96 o Colônia ficou no 1x1 com o Werder Bremen o Pardenborn ficou no 0x0 com o Hoffenheim Stuttgart 3 aí atrás Frankfurt 1 Hertha Berlin 1 Hamburgo 0 classificação coloca o Bayern na liderança 64 pontos segundo é o Wolfsburg 54 terceiro é o Borussia Mönchengladbach 47 quarto é o Leverkusen com 45 pontos quinto é o Schalke com 39 sexto é o Augsburg 38 pontos sétimo é o Hoffenheim 37 zona de rebaixamento décimo sétimo é o Pardenborn 24 pontos décimo oitavo é o Stuttgart com 23 pontos na classificação e seguimos com muitas informações na Bradesco Esportes FM e olha só após ser chamado de gênio na última semana depois de marcar dois gols na vitória sobre o Torino da Lazio Felipe Anderson voltou a ser alvo dos holofotes da imprensa italiana nesse domingo o time da capital venceu mais uma vez por 2x0 sobre o Verona o Meia fez mais um gol e novamente foi elogiado as boas atuações despertou o interesse do Manchester United segundo o jornal Tuto Sport o brasileiro está sendo observado por olheiros na Inglaterra que acompanham a boa temporada do jogador pela Lazio o apoiador renovou o contrato até 2020 com a equipe italiana na temporada 2013-2014 Felipe Anderson foi bem discreto jogou apenas 13 partidas e não marcou já adaptado ao cálcio e com a chegada do técnico Stefano Polli o brasileiro deslanchou e já soma 9 na temporada no campeonato italiano e olha só a torcida merengue não aceitou nem um pouco a derrota da equipe no super clássico espanhol o elenco comandado pelo técnico Carlo Ancelotti sofreu ofensas assim que chegou ao centro de treinamento em Valdebebas um bairro da capital da Espanha nervosos os torcedores presentes no protesto chutaram os carros de Garrett Bale e Jessé as imagens foram registradas pelo canal de televisão espanhol 4 o galês tem atuações questionadas pela imprensa da Espanha precisou acelerar o carro para fugir dos exaltados Caputino o futebol internacional na Bradesco Esportes FM No Papo de Boleiro o repórter Fernando Fernandes fez uma entrevista muito descontraída e bem-humorada com o atacante Dudu do Palmeiras que no início da temporada esteve sendo disputado entre Corinthians Grêmio Palmeiras e outras equipes vamos acompanhar Olá galera Papo de Boleiro no pedaço é o seguinte aqui no centro de treinamentos do Palmeiras chegou um cara para ser grande grande num time que quer voltar a ser grande com grandes conquistas mas ó ele é baixinho ele era o Dinho o Eduardinho o pequenininho nas brincadeiras de criança em Goiânia mas quando entrou no futebol não ficou grandão foi o cara do Cruzeiro das tatuagens do frio da Ucrânia da seleção brasileira do Grêmio e agora do Palmeiras um baixinho habilidoso que não tem medo de grandão vai pra cima com ele não tem papo furado o apelido é fácil de decorar nome curto o cara não é muito alto mas futebol é de gente grande de gente de estatura hein Dudu tudo bem? tudo bem graças a Deus eu posso falar de baixinho que eu estou no mesmo nós estamos no mesmo nível pois é rapaz os caras não brincam com o baixinho que baixei é o seguinte meu irmão é folgado quando tem que resolver resolve não é Dudu? é atrevido né todos os baixinhos que passaram aí no futebol deram muito trabalho espero também ser um deles quando você foi jogar a bola porque tem aquela história o futebol brasileiro durante muito tempo e principalmente também na Europa os caras falam que baixinho não vinga não vira você já jogou em grandes cintas aqui no Brasil foi pra fora do Brasil jogou na Europa jogou grandes campeonatos cara nunca pegaram do teu pé negócio de tamanho logo quando eu cheguei no Cruzeiro eu fui fazer teste aí eu tinha um treinador que era da minha idade que ele não queria ficar comigo aí tinha o treinador que era argentino que era do sub 15 aí esse do sub 12 não queria ficar comigo por quê? porque era baixo esse moleque pequenininho não era muito franzininho não deixou você nem treinar? não treinei mas ele não queria que eu ficasse daí depois o da sub 15 que era argentino viu eu treinar e falou não então se você não quer deixa ele aqui na sub 15 que vai ser meu maradona como é que você fica com o zagueiro? eu falo vou quebrar você baixinho sempre tem esses quando você joga contra até hoje no profissional pega logo não vou te matar pega os fortes falam que vai quebrar a perna mas e aí o que você fala vem grandão quando a bola está no pé agora ainda estão já estão respeitando um pouco mais você é de onde? sou de Goiânia Goiânia? e começou bola lá? comecei no atleta goianiense tinha 7 para 8 anos para 7 para 8 anos hoje é adulto você está aqui olha que tamanho você tinha de 7 para 8 anos eu não cresci muito não era assim tem algumas fotos lá em casa lá em Goiânia pequenas pintavam o cabelo de loiro por quê? que limitou o Paulo Nunes? não pintava mesmo vi os meninos lá do do meu setor lá e pintava o cabelo de loiro era muito atentado o pessoal do meu setor diabo no porco ficava só nas praças jogando bola descalço me fala como é que é o negócio de pintar cabelo chegou em casa foi para a mãe vou pintar ou você deu um migué pegou um oxigenado e foi lá sozinho apareceu apareceu o diabo loiro nem falei com ela nunca morei com a minha mãe sempre morei com a minha avó mas ela não deixava isso pintar cabelo brinco a sua avó? como é o nome da avó? Maria dona Maria? daí um dia eu cheguei lá com o cabelo pintado de loiro e de brinco você nem perguntou como é que foi isso? foi com os moleques da rua lá? foi com meus amigos lá de infância pintando vocês foram o que? na farmácia? foi comprou uma oxigenada e um outro negócio lá que descolora e pintamos o cabelo todo mundo? com cera danada acho que eram quatro furou a orelha eu lembro que eu cheguei em casa e pus a camisa por cima só deixei o olho de fora cheguei imitando aqueles aqueles ninjas aí quando foi pro banho não teve jeito a hora que a dona Maria viu tava ficou muito brava mas depois tá louco moleque pode pintar de novo onde você foi pode pintar de preto tirar esses brincos você já chegou com dois brincos com oito anos de idade? não você já tinha uns nove dez um leque ainda aí eu fui purei pode voltar pode tirar eu falei ah não deixa que todo mundo os ninhos tudo tem ela foi e deixou aí se sentia que tava bacana tava bafando mas tava aí agora eu olho as fotos lá tava feio demais ô Dudu vem cá nessa época cara você falou que você não morava com seus pais você morava com a sua avó você morava com seus pais por quê? desculpa não sempre com um ano de idade minha avó pegou eu pra morar com ela e sempre sempre morei com com ela e não não conheço meu pai não conhece até hoje seu pai não tenho o nome do meu pai nos meus documentos mas minha avó cuidou de mim com bastante carinho como um filho mesmo e eu dei tudo que eu faço hoje na minha vida pra ela e pros meus filhos você nunca conheceu nunca apareceu perguntou pra tua mãe quando era menor sempre falava que perguntava mas falava ela e até hoje algumas pessoas falam que quem é meu pai mas ele faleceu você não teve que pena não tirou a oportunidade de conversar de conhecer mas a gente não faz falta pra mim nunca nunca fez falta pelo pelo meu avô e pela minha avó me dar o carinho que eu sempre precisei e eu sou muito grato a ela e você vê se fica esperto que os moleques aprontarem você também tem que ter mesmo a atitude da tua avó dar força corrigir e tal mas pô os moleques também são atentados vixe quando eles vão lá no vestiário eles aprontam lá no vestiário esses dias a gente perdeu um jogo eles chegaram lá fazendo maior bagunça eu não fiquei na vergonha não é criança mas é tranquilo com oito anos você ganhou a vida na bola como é que foi você estava jogando na rua acabou que você viu e falou vamos não não foi assim eu cheguei eu tinha uma bicicleta via meus primos jogavam futebol porque eu tinha dois primos que jogavam futebol hoje um joga lá na Vars mas eu sempre gostei de ver eles jogar ia pra campo quando eles ficavam jogando eu ficava no intervalo dos jogos brincando com os meninos lá nos campos de terra aí aconteceu o que eu falei vou lá no Atlético ver perguntei eles como é que fazia pra mim jogar aí o cara não deu muita bola você quer aqui moleque meio moleque eles falaram que eu deveria começar na escolinha eu falei pra eles mas eu não tenho dinheiro pra pagar então fica aqui jogando um pouco se você destacar a gente te joga pra categoria de base aí você não precisa pagar aí eu fui comecei a treinar fiquei um primeiro lá eu acho que fiz uns oito gols no primeiro treino oito gols primeiro treino pô aí ele foi eu comecei a ficar na escolinha depois de uma semana eu fui pra categoria de base e o dos chegou lá você tinha chuteira pra treinar como é que foi chegou descalço primeira vez eu cheguei de tênis eu tinha um tênis velho mas nem era tênis de sal era tênis mesmo grande aí depois minha avó pegou o dinheiro do dinheiro dela pra dinheiro de fazer coisas em casa pra comprar a chuteira pra mim aí depois muitas vezes eu ganhei chuteira do pai dos amigos meus que tinha condição quando você foi comprar a chuteira você foi pra tua avó na loja pra escolher você podia escolher queria ou era o dinheiro dava pra aquilo não fui com o meu tio só tinha um dinheiro que dava mesmo pra chuteira não podia nem comprar caneleira não era que você escolhia era que dava pra comprar caneleira nem tinha caneleira às vezes cheguei às vezes pegar aqueles aqueles aquelas caixas de mercado cortei a caneleira assim fiz a caneleira de papelão é sério aí depois eu fiquei um tempinho na Ovel que é o time que tem parceria com o Cruzeiro daí eu fui fazer um teste no Cruzeiro e já fiquei lá direto 17 você já tava no profissional foi com 17 anos eu fiz meu primeiro jogo no profissional foi até aqui no antigo palestra contra o Palmeiras olha o destino pelo Cruzeiro foi pelo Cruzeiro ruim que perdeu de 3 a 1 acho mas foi meu primeiro jogo como profissional aqui contra o Palmeiras pois é e você casou cedo Dudu você tem 22 hoje? tem 23 23 já teus filhos tem quantos anos? tem 4 outro tem 2 18 anos você casou? 19? 18 anos eu já tava com a Malu agora até a minha esposa eu tô muito feliz com ela também ela sempre me apoia sempre tá comigo nas minhas horas difíceis foi pra Ucrânia comigo que não é nada fácil também né pra ela viver na Ucrânia e a Malu é dos tempos da vaca magra então quando você ainda não era o Dudu? é não tava começando ainda você conheceu ela onde? em Goiânia a gente mora no mesmo setor é namorada antiga era de criança? é criança não porque quando era o cabelo amarelo ela não dava muito a morar mas depois você já conheceu ela daquela época? já você conheceu ela de 8, 10 anos de idade? conheci ela acho que tinha 14 pra 15 14 pra 15 aí a gente já se envolveu e foi criando esse afeto aí chegou uma hora quando você foi pro Alcânio você falou vamos casar foi antes né antes quando eu jogava no Curitiba que eu chamei ela pra morar comigo ela estudava vamos morar comigo prometo que eu não pinto o cabelo de Goiânia falou o Dudu o que deu pra perceber? pô isso é cheiro e tatuado parece um gibi cara quanta você tem? ah nem sei de cabeça começou como essa brincadeira? a primeira que eu fiz foi aqui no ombro depois você não se incomoda de tirar a camisa pra ti? não ó Dudu tira isso aí tudo nossa tem muita tem nas costas também cara que são versos da Bíblia? é é uma música é uma música? é que música é? de onde eu venho todo mundo sabe como é de quem é essa música? num grupo de pagode é? é eu vi, escutei, gostei dela eu sempre escuto ela foi lá na Ucrânia ainda que eu cheguei você que a primeira foi na Ucrânia? não a primeira foi em BH é essas todas o resto foi lá na Ucrânia agora peraí como é que você fez um tatuador ucraniano é ucraniano, cara? escrever em português? então fiquei até com medo na hora dele errar algumas palavras mas isso é sensacional sempre ele sempre antes de fazer ele pesquisava bem jogava lá no Google você pegou a letra da música e falou quero isso? é jogava lá no Google ele traduzia traduzia de novo pro ucraniano? é aí eu tinha um rapaz que trabalha lá como é que canta o samba ucraniano? isso não sei nem em português você surgiu muito cedo pra bola e com sucesso com perspectiva de ser um grande jogador promessa, né? de ser um cara expoente demorou um pouco de 17 pra 23 nós temos 6 anos aí o que aconteceu nesses 6 anos? que a coisa não andou tudo bem você ficou 3 anos quase fora mas nesse meu tempo não andou por quê? eu acho que quando a gente quando eu subi pro profissional do Cruzeiro teve uma fase que que a gente dá uma virou dá uma descontrolada, né? vai pro lado de vai pro crime de sair pra noite fazer coisas que que dentro de campo o seu rendimento não vai não vai fluir, né? eu ia em Dona Egar falava que não tava saindo você mentia pra você pros caras pra todo mundo falava que não tava saindo mas tipo os pessoal que tá no meio do futebol não tem como eles sabem na época o presidente era o Zezé acho que eles viam eu lá como isso, né? como problema vamos vender fazer uma grana vamos fazer logo antes que não antes que não a gente não ganhe nem isso você não queria ir? não não queria ir e aí? como é que é pro lugar que você não quer ir? vai que lá vai ser bom pra você você vai fazer isso vai fazer aquilo vai criar corpo vai vai aprender mais futebol vai ficar mais focado tá bom vocês querem não querem? não quero ir porque eu nem joguei aqui ainda muito no profissional eu queria jogar aqui e eles falaram não vai que vai ser bom pra você também hoje eu dou graças a Deus de ter ido eu agradeço cruzeiro por tudo que tem feito pra mim na minha vida desde quando eu cheguei lá aos 12 anos sempre fui bem tratado lá na toca pelos funcionários todos lá espero um dia que eu possa voltar lá também né? nem que seja pra jogar o que você não pôde jogar é foi mostrar pra eles o que eu não o que ainda faltou né? eu acho mas agora eu tô aqui com a cabeça aqui no Palmeiras espero ir bem aqui construir uma grande história aqui no Palmeiras grandão tem que tomar cuidado com o baixinho fala lá Dudu acho que o baixinho é atrevido tem que tomar cuidado sim valeu Dudu valeu legal conhecer um pouco da tua história da tua vida que tá só começando essa vida na bola vai dar muita alegria pra galera do Palmeiras tenho certeza e o mais legal de tudo isso foi ver que pô de um jeito ou de outro a gente sempre encontra um caminho bom né Dudu? é graças a Deus hoje esse caminho que eu trilhei tá sendo bem recompensado na minha vida da minha família também espero que eu possa estar apenas no começo também de uma grande história aqui no Palmeiras valeu Dudu obrigado boa história obrigado a vocês eu vou ver se ele ainda vai fazer outra tatuagem tá com medo é isso aí minha gente Dudu papo de boleiro você sabe aqui conversa é diferente valeu de onde eu venho todo mundo sabe como é aonde eu moro todo mundo me conhece sei que é preciso caminhar com muita fé pois eu sou da felicidade a quem merece tá aí esse foi o papo de boleiro com Dudu como sempre uma entrevista bem humorada pra você olhem que notícia boa a UEFA que rege o futebol europeu revelou que existirá um aumento substancial nos montantes pagos aos clubes que participarem da Liga dos Campeões na Liga Europa Gianni Infantino secretário-geral da UEFA anunciou que o próximo treino 2015-2018 de provas de jogos na Europa levará um aumento para ambas as competições na Liga dos Campeões a verba total para o treino será de 1,25 milhões de euros mais de 250 milhões do que será na temporada que agora se termina já a Liga Europa passará a 232,5 milhões de euros de 2012 a 2015 para os 380 milhões no triênio que segue não existindo ainda nenhuma exceptação detalhada nessa distribuição e olha que lance interessante até intrigante aconteceu na 25ª rodada do campeonato turco o Fenebas derrotou o Besiktas no jogo mais quente da rodada com gol já nos acréscimos apontado por Moussa Sou porém o lance que chamou a atenção foi protagonizado pelo companheiro de ataque dele Emenique depois de uma má dominada de bola e acumulando uma história nessa temporada que não foi muito boa o jogador de 27 anos reagiu aos xingamentos da torcida saindo do campo exatamente isso saindo do campo ele tirou a camisa saiu incontrolável indo embora abandonando o jogo coube aí ao Dirk Kut e também a comissão técnica conter o jogador contudo o colega Bruno Alves e Raul Meirelles ambos titulares só jogaram até o intervalo tendo aí recusado continuar em campo e saindo imediato das instalações no estádio A galera do Bicho Vai Pegar fez uma entrevista interessante com o versátil Hudson do São Paulo como sempre o cenário é de muita brincadeira mas também tem papo sério vamos acompanhar é o seu do hino do São Paulo executado por Roger e a rapaziada do traje caiu uma mala caiu uma mala atrás de você é a minha não sou eu é a minha mala aí o senhor pergunta por que está tocando o hino do São Paulo se a gente está falando do Santos agora quem dá bola é o São Paulo porque temos convidado na linha não é isso Guilherme Palesi é isso mesmo Hudson está na ponta da linha para bater um papo com a gente jogador moderno polivalente atua no meio de campo atua na lateral não é mesmo Hudson como é que você está irmão estou muito bem obrigado aí pelo convite é um prazer estar participando aí com vocês de novo Hudson vou ser bem direto não é porque eu estou falando contigo mas para mim você tem que ser titular desse São Paulo no ano passado foi titular deu conta do recado aí contrataram o Bruno é claro que você não vai falar que é meia boca mas eu posso falar e colocaram ele na lateral direita eu acho que você tem que ser titular desse time meu filho obrigado eu fico feliz aí pela opinião bem o Muricy ele tem a ele sabe o que é melhor para o São Paulo o Bruno é um lateral de origem né então acho que querendo ou não a preferência é dele a gente procura respeitar e procurar fazer o nosso trabalho para quando tiver oportunidade dar conta do recado e fala uma coisa Hudson você prefere jogar no meio ou na lateral normalmente o jogador tem uma preferência você veio para o São Paulo para fazer a função de meio campista de volante mas se adaptou na lateral qual que é a sua preferência existe uma preferência? bem uma preferência em si não tem o que acontece é que eu eu tenho muito mais noção e muito mais confiança de jogar como volante até porque minha carreira toda foi feita de volante eu tenho 27 anos então é muito tempo jogando numa posição você conhece ela muito melhor você conhece os atados você tem muito mais noções de marcação de armação e na lateral eu joguei muito pouco tempo então eu tenho um pouco mais de dificuldade do que no meio o Tson aqui é o Ivan Zimmerman tudo bem cara? tudo bem Ivan obrigado aí por atender a gente eu queria te fazer uma pergunta o São Paulo é vice campeão brasileiro o São Paulo ano passado foi avançou bem até na 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 sul-americana aí começa o ano o São Paulo perde duas partidas duas para o Corinthians você acha que as desavenças interferem no rendimento do time as desavenças entre presidente e ex-presidente ou vocês jogadores ficam com o Muricy são subordinados ao Muricy mas você como jogador como é que o São Paulo ficou assim dando preocupações ao torcedor porque afinal de contas é o vice campeão brasileiro mas quando tem essas duas derrotas para o Corinthians machuca todo um trabalho como é que você vê isso? é verdade não é perdendo o Corinthians eu acho que é é muito ruim para o torcedor e claro para a gente também por ser um clássico e por ser um rival tão grande do São Paulo então é uma derrota que tem um peso muito grande se a gente for ver bem a gente quase venceu todos os outros jogos no ano mas perdeu esses dois para o Corinthians que claro foram jogos muito importantes mas que a imprensa a torcida e até propriamente a gente mesmo a gente dá uma importância muito grande para esses jogos mas eu eu acredito friamente que esses problemas políticos fora não atrapalham em nada a gente dentro de campo a gente quando a gente entra ali para disputar uma partida a gente esquece de tudo a gente está muito bem focado e o Muricy brinda muito a gente enquanto a isso a gente praticamente não vou te dizer que a gente nunca falou nada disso porque eu seria mentira mas a gente quase não fala nada de diretoria de de comissão técnica assim algum problema ou outro porque a gente é bem neutro em relação a isso Hudson Celso Miranda aqui a gente faz um contato muito frequente com o nosso público e através do WhatsApp a gente está recebendo já manifestações a respeito de São Paulo e com relação a você o Leandro Savarino por exemplo mandou recado aqui dizendo Hudson titular já questão de tempo e o Muricy vai perceber mas ele lembra assim que você já é quase como se fosse um décimo segundo jogador entrando sempre no time manifestação de torcedor a gente sabe que é sempre importante vai desce para o jogador até para a imprensa é importante agora como é que você vê a questão de preço de ingresso todo mundo aqui além de falar a respeito desse jogo importantíssimo que São Paulo tem tem a questão do preço de ingresso como é que é jogar no Morumbi vazio Hudson bem a gente tem uma torcida imensa então claro que jogar no Morumbi vazio num jogo importante a gente a gente sente porque a torcida querendo ou não ela empurra muito às vezes o time não está num dia bom mas a torcida está ali incentivando e tal o time arruma força de onde que não tem então a torcida é muito importante mas também chega a ser injusto cobrar de um torcedor que tem um salário mínimo pagar 160, 200 reais no ingresso para que possa ir no estádio mas hoje em dia eu acredito que as arenas estão assim outro dia eu estava vendo uma reportagem dos preços dos ingressos do Corinthians contra o próprio São Paulo no Libertadores era aproximado de 200 reais mesmo assim eles conseguiram lotar eu não sei se é o problema só se torcedor eu não sei eu só sei que tem que ter um equilíbrio entre o preço entre não sei uma campanha bacana agora o São Paulo fez uma campanha bacana o torcedor compra um ingresso e pode levar um acompanhante eu acho que são medidas assim que podem fazer com que o Morumbi encha de novo Odisson é o Carlos Lima um abraço para você qual é o nível da pressão que vocês vão sentir no jogo de amanhã porque o aspecto psicológico pesa o time de São Paulo é um time bom é um time com grandes jogadores tem um baita de um treinador mas a gente sabe que às vezes num jogo decisivo se você não tiver com um aspecto emocional no lugar a coisa pode complicar é um jogo de muita pressão para vocês amanhã em função dos últimos resultados do São Paulo na Libertadores? A gente está encarando esse jogo como o mais importante do ano porque é um rival que está brilhando diretamente pela classificação é um jogo que depois a gente vai sair fora para jogar contra eles então os três pontos da manhã são essenciais para a gente para a nossa classificação a gente a gente vem ansiando por melhores jogos por melhores atuações então é lógico que existe a pressão e tudo mas a gente procura também não se pressionar muito para que não possa nos prejudicar dentro do campo a gente também o jogador precisa de um pouco de tranquilidade para que ele possa desempenhar o melhor papel a pressão é normal existe é um jogo de Libertadores é um jogo desse nível quanto atual campeão argentino ou argentino campeão da Libertadores então é uma pressão grande mas que a gente procura administrar ela bem para que não atrapalhe a gente Hudson Romain Laurito falando tudo bem tudo bem minha pergunta é curta e objetiva como você classificaria o clima hoje dentro do São Paulo como desculpa não entendi como você diria que está o clima a relação entre as pessoas diretoria comissão técnica e atletas bem a diretoria comissão técnica eu não posso te falar muito porque a gente ouve algumas coisas pela imprensa mas internamente eu não sei se são bem o que se fala pela imprensa agora os jogadores eles têm se cobrado um bastante por jogos melhores tanto individualmente tanto coletivamente a gente caiu mas o Maércio vai atrás de novo pô olha lá tá esperto já tá no telefone já já que tá voando é pra você que sintonizou agora a gente tava conversando com o jogador de São Paulo Hudson no momento que a ligação caiu ele respondia como está o clima interno entre atletas comissão técnica como é que tá o zap zap presidente muita gente mandando participação aqui final do telefone 6872 tricolor ganha amanhã 2x0 gols de Pato e Michel Bastos outro aqui 2634 no final do telefone dele ele disse que o Hudson tem que entrar aqui no meio campo de São Paulo um jogador muito bom bom passe preciso é o que nós precisamos diz o São Paulino bacana então retomamos aqui a ligação com o Hudson alô você me ouve bem agora? estou caiu a ligação então você me contava sobre a tua visão sobre o clima interno do time então o jogador é um grupo que se dá muito bem é um grupo que recebeu muito bem sempre foi um grupo receptivo desde o ano passado recebe muito bem os jogadores novos como chegaram esse ano vários o grupo em si é muito bom mas a gente sabe que a gente está precisando melhorar a gente está se cobrando bastante a gente tem conversado bastante que a gente precisa de melhores atuações tanto coletivamente quanto individualmente Hudson duas questões rapidinho pra você primeiro eu quero saber bem direto eu sei que você não foge de resposta São Paulo está com um salário atrasado outra questão pelo tempo que você está no futebol existem treinadores que deixam na equipe alguns atletas mesmo não estando em sua melhor fase por conta do nome? bem a segunda a segunda a segunda pergunta é é um pouco pode ser o jogador que tem uma história no futebol que tem um rótulo que a qualquer hora ele pode resolver claro que ele tem um nome de ingresso um crédito a mais ele tem uma paciência a mais todo treinador todo até os próprios jogadores eles tem uma paciência a mais com esse jogador eles às vezes cobram menos porque sabe que a qualquer hora ele vai decidir pelo história por tudo que já fez enfim acho que isso é o futebol é assim sempre foi e sobre os atrasados eu posso falar por mim o São Paulo o São Paulo citou o que devia a parte de imagem que estava atrasado e em relação a premiação também da Libertadores enquanto a mim não não tem nada atrasado não valeu isso é o Ivan novamente a pergunta para você agora da minha parte é o seguinte como é que está o Breno ele já tem treinado mais com vocês o que vocês estão vendo o que você como atleta olhando ele aí nos treinamentos o que o torcedor do São Paulo pode contar com ele você acha quanto mais tempo olha eu sinceramente eu me surpreendi com o Breno porque apesar que ele teve uma lesão logo no início da preparação ele quando ele voltou a frenar com bola com a gente ele se mostra muito bem confiante um jogador já é mais experiente claro eu acho que logo mais logo mais ele vai estar voltando a fazer o que ele já fazia muito bem e vai ajudar muito o São Paulo com certeza Hudson uma questão para você a torcida de São Paulo em alguns jogos pediu raça e tal ainda nesse assunto Breno você acha que com a entrada do jogador talvez no segundo semestre ele pode incendiar o São Paulo você não perguntou isso você não perguntou brincadeira viu Hudson aqui é um programa também de piada o Breno inclusive já deu declarações dizendo que aceita esse tipo de brincadeira não me xingue por favor a gente brincou com ele assim também é normal isso e me fala outra coisa quem tem mais sucesso obteve mais sucesso obterá mais sucesso nesse ano de 2015 Edson e Hudson do sertanejo ou Edson e Hudson do São Paulo Edson e Hudson do São Paulo beleza eu nem deixo o Edson e Hudson do sertanejo estão juntos eu acho que não estão você está saindo bastante Edson está até sabendo que os caras separaram para mim está bom Edson o negócio é o seguinte vocês vão buscar ou é delivery que é isso jogador jogador de futebol jogador de futebol eu vou salvar o nosso entrevistado muitíssimo obrigado por receber a gente atender a gente boa sorte aí na sequência da temporada muito obrigado e um grande abraço para todos valeu essa aí a galera do bicho vai pegar que vai ao ar em São Paulo em 94.1 muito interessante programa e sempre com um conteúdo de alta qualidade e vamos ter agora mais uma entrevista excelente no café o nosso repórter Ciro Neves teve um bate-papo com o Rodrigo Pinho um dos artilheiros do campeonato carioca é um dos artilheiros do campeonato ao lado do Marcelo Cirindo do Flamengo o atacante Rodrigo Pinho do Madura tudo bem Rodrigo um abraço para você opa tudo bem boa tarde boa tarde a todos Rodrigo e aí essa campanha fantástica do time do Madureira ocupando a segunda colocação aqui na abertura do programa falávamos sobre essa campanha apenas uma derrota onze jogos oito vitórias vocês já fizeram vinte e dois gols na competição até agora oito gols marcados por você Rodrigo Pinho é muito feliz com esse momento do Madureira conseguindo manter um bom nível de atuações vem sendo determinante para as nossas vitórias para o nosso momento como vice-líder do campeonato carioca e o presidente Elias Duba vem dando um incentivo a mais para vocês é legal isso também além de ter o trabalho de vocês mas é sempre bom incentivo a mais a gente observa alguns times pequenos aí sofrendo com salários atrasados times grandes inclusive ouvimos há pouco o Walter falando aí que está numa situação complicada no Fluminense sem receber o salário e o presidente Elias Duba estava dando quinhentos reais aí para cada jogador por vitória e nesse último jogo nessa vitória diante do Volta Redonda ele prometeu inclusive pagar o dobro mil reais se a equipe vencesse o Volta Redonda vocês receberam mesmo mil reais por essa vitória diante do Voltaço? acho que vai sair daqui a pouco esse dinheiro aí opa que beleza legal sempre bem-vindo bom demais isso dá um gás um incentivo a mais né Rodrigo isso conta com certeza com certeza com certeza ajuda bastante o senhor Elias presidente que tem ajudado muita gente desde o ano passado aí na Série C esse ano aí conseguiu manter uma boa parte do elenco tem ajudado muito no entrosamento da equipe né hoje se a gente pegar aí dos onze titulares sete permaneceram na campanha do ano passado isso é uma coisa que é difícil hoje no futebol brasileiro em geral aí um presidente conseguir manter um elenco Rodrigo a gente agradece tua participação com a gente aqui na nossa programação Carlos Eduardo Macri falando contigo bom em cima dessa campanha que o Madureira tá fazendo agora faltando quatro rodadas todo time pequeno ou de menor investimento quando começa a competição os técnicos e até os jogadores até pelo alto nível de dificuldade da competição tem como primeiro objetivo evitar o rebaixamento pra não ter nenhum susto depois ficar numa região intermediária e depois quem sabe lutar por uma classificação faltando quatro rodadas dois jogos ainda contra times de menor investimento e dois jogos quanto a grande já tá bem real nessa possibilidade de classificação até porque o Madureira tá no G4 ainda faltando bom sucesso Macaé Botafogo e Fluminense pra vocês enfrentarem segunda colocação faltando quatro jogos agora é dar um sprint a mais né ô Rodrigo porque não pode mais bobear porque tem três feras atrás Flamengo Vasco e Fluminense esse é o pensamento agora principalmente manter esse nível contra os times de menor investimento e tentar beliscar Botafogo e Fluminense com certeza com certeza o momento é pensar mesmo na nossa classificação pra semifinal a gente ainda tem esse jogo aí contra o bom sucesso ainda tem um campeonato a parte aí que é a Taça Rio que se a gente ganhar do bom sucesso a gente já conquista que é um campeonato que tem dentro do campeonato carioca entre os pequenos então a gente vai buscar também esse título e depois buscar a classificação e quem sabe beliscar aí um título do campeonato carioca Pinho dentro desse mesmo elenco da equipe do Madureira a gente tem jogadores que já tiveram alguma oportunidade em times grandes me recordo agora do Camacho que jogou no Botafogo em 2003 fez parte da campanha da série B do campeonato brasileiro o próprio Thiago Galhardo e também o Rodrigo Lindoso que jogaram no Fluminense jogou no Fluminense esses jogadores eles em algum momento se destacaram num time de menor investimento pra depois brilhar num time grande ou ter uma oportunidade na equipe grande por que você conversa com eles que já tiveram essa oportunidade passaram por um time grande e é com certeza não duvido não tenho outro pensamento você quer pra o fim de 2015 ou ainda nessa temporada sair do Madureira é um fluxo natural de jogadores buscando algo melhor é esse teu pensamento e você usa esses caras como espelho? Com certeza é um desejo meu mas eu tô tentando deixar meu futuro pós Madureira meio de lado agora focar mesmo que faltam só quatro jogos a gente pode entrar aí pra história do Madureira depois que acabar o campeonato buscar aí conversar com meus empresários com meu pai que já jogou e já viveu isso pra poder ver o que que pode aparecer aí eu tenho desejo de jogar uma série A uma série B de campeonato brasileiro vamos ver o que vem pela frente é claro os gols saindo aí as chances aumentam e a gente sabe né pra aqueles que ainda não sabem o Rodrigo é filho do Nando ex-atacante que jogou no Flamengo e no Botafogo né Rodrigo isso mesmo isso mesmo e o pai como é que tá? tá bem tá bem graças a Deus no início era muita cobrança agora agora tá melhor tá melhor só na base da conversa mesmo um cara que me ajuda muito dá muitos conselhos e tem me ajudado bastante é ele que cuida também dos teus negócios? é é ele tem tem um empresário também tá e é claro que você não quer falar agora sobre o seu futuro mas a prioridade evidentemente é ficar no Rio de Janeiro né e a gente tem a informação de bastidores que o Botafogo foi o primeiro clube a te procurar e o Fluminense também estaria interessado só confirma se o desejo é ficar no Rio é eu tenho o desejo sim de poder jogar em um dos quatro grandes do Rio sim legal Ciro é isso só fechando com relação a artilharia né a pressão é grande com certeza responsabilidade também você é o artilheiro do campeonato juntamente com Marcelo Cirino desbancou até o Fred jogador de seleção brasileira né jogador tão experiente você aí na artilharia vai ficar brigando também né além de pensar no título evidentemente já que o Maduro é o segundo colocado mas a artilharia também né Rodrigo Pinho é só de estar disputando aí com grandes nomes aí do futebol brasileiro jogadores confagrados Jânio Cirino Fred de seleção Alexandre também ganhou vários conquistou vários títulos pra mim já é um prazer estar brigando vamos buscar aí a classificação se a artilharia vier vem com consequência Pinho pra gente fechar e de novo te agradecer até pelos jogos que eu observei né do Madureira você é um cara que pode jogar como centroavante mas também tem uma boa movimentação é rápido joga pelos francos é qual foi o jogador que você sempre observou durante a tua carreira e você tem essa veia de artilheiro de disputar por artilharia desde as categorias de base nos outros clubes que jogou ou tá começando a despontar como artilheiro mais em 2015 então em 2011 em 2011 pelo bambu fui artilheiro do estadual sub-20 com 20 gols eu sempre observei muito o futebol do Fred mas eu ainda tenho já saio um pouco mais da área do que ele mas eu sempre procuro observar na questão do posicionamento acho que posicionamento no centroavante é tudo eu procuro estar sempre vendo os jogos dele vídeos e tem me ajudado bastante Rodrigo Pinho grande abraço obrigado pela sua entrevista aqui na Bradesco Esportes FM boa sorte para o Madureira nessa sequência do campeonato carioca muito obrigado um abraço a todos tá aí esse foi o Rodrigo Pinho que tem oito gols na competição ele que tem se destacado com a equipe do Madureira inclusive tem um detalhe Rodrigo Pinho que é alemão o pai dele Nando jogou na Alemanha muito tempo ele nasceu lá no país europeu Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte e seguimos com muitas informações na Bradesco Bradesco Esportes FM café esporte bola tacante uruguaio Luiz Soares que se tornou figura ao anotar o gol da vitória dos catalães sobre o Real Madrid se regozijou pelo feito abre aspas é o meu gol mais importante pelo Barcelona significou uma vitória contra o adversário mais difícil que temos a jogar na frente temos sempre que procurar os espaços entre os defensores e isso conseguir ser mais rápido possível e conseguir surpreender acho que esse foi o meu melhor gol de todos os tempos disse Uruguai é isso aí galera chegamos ao final de mais um café esporte bola muito obrigado pela sua audiência aqui em 91.1 e 94.1 na Bradesco Esportes FM amanhã tem mais fique agora com o Jornal da Manhã no Rio de Janeiro em São Paulo com o Mundo dos Esportes Bradesco Esportes FM café esporte bola e não tem mais não tem mais e não tem mais não tem mais isso aí vai